A permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. Essa produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Beleza. Se a média for no mínimo de 30 mil reais, o gerente permanece no cargo. Caso contrário, ele será despedido. O quadro mostra o lucro mensal em milhares de reais dessa empresa de janeiro a maio do ano em curso. Então tem os meses aí no caso, né galera? Nós temos os meses aí de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Beleza? Então tem o lucro desses meses. Qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho em milhares de reais para o gerente continuar no cargo do próximo semestre? Então galera, o lucro tem que ser no mínimo 30 mil dinheiros. Vem comigo aqui. Então olha só. Presta atenção aqui. Olha só. Lá no final da terceira linha, coloca pra gente. No final da terceira linha, fica bem claro pra gente aí. Se a média for no mínimo 30 mil reais, o gerente permanece no cargo. Então a média tem que ser no mínimo 30 mil reais. Então tem uns meses aqui. O que acontece? Está aqui 21, depois 35, depois 21 novamente, depois 30, depois 38. Aí lembra que está falando semestre. Semestre, seis meses. Eu só fui até maio. Faltam junho aqui. Então é o que eu quero aqui. Junho. Eu preciso que o mês de junho... Eu preciso que... Lutando aqui, eu preciso saber quanto vai ser o lucro em junho. E tem que ser no mínimo 30 mil. Porque senão o cara roda. Então pensa. Essa média aqui... Essa média aqui... Eu vou escrever assim. Essa média tem que ser maior ou igual do que 30. Essa média tem que ser maior ou igual do que 30. Igual falou aí. Se a média for no mínimo 30 mil dinheiros, ele vai manter. Vai se manter no cargo. Beleza? Então galera, vamos fazer o esquema aqui. Vamos somar todo mundo? Vamos tentar brincar de soma aqui. Vamos pegar uma coisa louca aqui. Só o 21 já ajuda. 21, duas vezes, dá o que? 42. 42. Pensa. 42 com 8 é 50. Legal? 50 mais 30 é 80. Beleza? 80. Você tem 80 com 30. Pensa comigo. Pensa em casa. 80 com 30 é 110. 110 mais 35 vai dar o que? 145. Beleza? E aqui eu vou somar o outro também. Como é que é a média mesmo? Soma todo mundo e divide pelo número de termos. É o lance da média. Soma todos e divide pelo número de termos. 145 mais X dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 145 mais X dividido por 6. Isso aqui tem que ser maior ou igual do que 30, galera. Então agora é conta. 145 mais X maior ou igual. Você vai pensar comigo aqui. 6 está dividindo. Você já joga para o outro lado multiplicando. Beleza? 6 vezes 30 vai dar 180. 180, 180, 145 aqui. Máquina, ele está positivo. Já passa para o outro lado negativo. Vai ficar X é maior ou igual. 180 menos 145. Vai fechar para a gente, no caso, 35. Então o lucro tem que ser de, no mínimo, 35. Então fecha letra E. Letra E. Beleza? Ok? Então a questãozinha...